Ai meu Deus do céu, ai eu tô preso, na verdade eu tô perdido na floresta, apenas com minha lampeoninha, galerinha, tem uma fumaça manévoa aqui, isso me dá um pouco de medo no cagaço, eu vou subir aqui, ai, tô ouvindo os barulhos estranhos, que barulho é, pelo amor de Deus, ai meu Deus, tá vindo algo ali, deixa eu ver o que é, algo vermelho, ai, tá machadando, ai. Ela é chato, maleta, pioneta, nele, vem aqui garoto, vou te capturar, ah, 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 Eu sou o Chapolin, Colorado 1.exe, vou acabar com essa cidade e derrotar todos os heróis. Hoje vou carregar madeiras aqui, ai, eu não tô conseguindo contro... E aí, fala Spiderman, seu bosta, toma vagabundo, eu odeio turista, velho, toma ele. Calma aí, tem turistas por ali, malditos turistas, eu odeio turista, toma vagabundo, vai procurar o que fazer, seu lixo, vai virar uber, seu bosta, toma, 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 calma, calma, eu tenho uma parada pra te contar, É, e eu quero saber também porque você tá bem acelerado, cara. Cara, tu não tá ligado, meu mano, tá ligado o George, aquela praga. Ah, o George, aquele menininho amarelo. É, o menininho amarelo, aquele lixo que eu comi um braço. Peraí, 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 deixa eu ver a localização, o meu filho perdeu a localização no mapa. Por um acaso, você não pegou o bebê-aranha, né, você não comeu ele, se você comeu ele, eu vou te dar uma parada pra caramba. Quem me dera, quem me dera comer ele, quer dizer, eu não como bebês, eu me alimento todo medo deles. É, é isso que eu quis dizer. E depois eu ponho todos para flutuar também. Vai flutuar também, vai flutuar também. Calma aí, calma aí, eu tenho que destruir o carro de algum vagabundo na rua porque eu tô com muita raiva, cara. Calma, peraí, 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 peraí. Tô recebendo aqui um assessor-aranha, assessor-aranha, assessor-aranha. Eu quero matar turista e me alimentar do medo de vagabundo. Toma, bandido, hipster. Toma esse hipster. Toma, meu filho. Gordo. Meu Deus do céu, meu filho acabou de mandar uma mensagem que ele foi capturado pelo... É o Chapo? Que caraca é essa? Caramba, é o novo Creepypasta que está na cidade, Homem-Aranha. Nós temos que derrotar ele e devorar ele porque ele está se alimentando do medo das minhas crianças e eu estou ficando faminto por causa dele. Ele pegou o meu filho. Devemos ir logo para lá para poder salvar meu filho, senão você vai perder o seu posto de devorador de medo. Nunca! Ai, não me bate aí não, ô. Cuidado aí. Tá, a gente pode ir agora e capturar ele, mas eu estou muito apavorado porque meu filho está preso. Calma, Homem-Aranha. Nós vamos salvar o seu filho para depois eu me alimentar do medo dele. Vai, Futuá. Olha só, vamos fazer um trato então. Eu, você me ajuda a pegar o El Chapo e a gente libera o teu filho. Todo mundo sai ganhando. Tudo bem, tudo bem. Um trato com um vilão? Nunca imaginei que eu iria fazer isso. E eu nunca imaginei que eu seria um palhaço tão bobinho. Ei, mulher! Sai do carro, vagabundo! Deixa esse caminhão aí para mim. Conseguiu pegar, pegou. Vamos lá então, seu palhaço Pennywise. Sai, George, Steven. Ai, ó. Vambora! Vambora! Vambora, mané! Olha só que doideira essa aventura que está rolando aqui no canal, galera. Bom, já vai deixando o seu joinha se você já deu risada com esse personagem icônico aqui no canal, que é o Pennywise. Eu sei que todos vocês adoram esse personagem aqui no canal Brick Games. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Tem três vídeos todos os dias. Vídeos super legais, super divertidos e que eu tenho certeza que você vai adorar. Então já vai se inscrevendo no canal. Deixa o seu joinha se você está curtindo e se você gostar desse vídeo, porque eu vou ficar muito feliz. E comenta um emoji de palhaço aí embaixo nos comentários, para eu deixar um amei no seu comentário, beleza? E quanto mais comentários nós tivermos aí embaixo, mais força o Homem-Aranha vai ter para salvar o seu filho do Chapolin.ex. Olha essa creepypasta nova que está aparecendo aqui no GTA de forma exclusiva no melhor canal de GTA V. Galera, você não vai ver isso em nenhum outro lugar. Só nos canais da Geistagang, que é o Brick Games, Liu and I Games e o canal da Gi, galera. Então vai se inscrevendo aí, o link está na descrição. E agora, bora acompanhar essa jornada. Estamos chegando, aranha! Adorei viajar com você. É o quê? Tem alguém ali na frente, tem alguém ali na frente. Droga, são os fantasmas do Chapolin, atropela! Atropela, meu Deus do céu, ele é muito feio. Eu nunca vi um vilão assim. Eita, tem um exército de fantasmas do Chapolin colorado ali na frente. Caraca! Pula! Toma, vagabundo! Ah, meu Deus do céu, o Chapolin! Vamos acabar com eles! Toma! Já sei. Toma aí! Fantasmada, maluca! Você sabe que eles são os fantasmas do Pennywise? Eles são fantasmas porque eles são assobrações criadas, ilusões criadas pelo Chapolin do ponto X do mal! Caraca, eles são muito feios! Toma! Ah, que batalha épica! Toma! Nossa, batalha super... Toma! Toma! Eu vou guardar suas armas, filha da mãe! Toma aqui, vagabundo! Petita! Toma! Toma aí, ó! Eles estão fugindo, os fantasmas estão fugindo, Pennywise! Estão ficando com medo, né, bando de trouxas? Toma aqui, ó! Toma! Toma! Olha! O seu filho está ali preso! Aonde, aonde? Ali, ó! Eu não tenho filho ainda! Toma aí! Fracassado! Toma! Olha lá atrás! Olha lá atrás de você! Toma! Pronto! Meu filho! Ele está preso com o Chapolin Master! Vamos ter que matar ele! Ei, Chapolin! Ei, Chapolin! Você está com o meu filho! Chapolin, devolve o filho do Aranha agora, Chapolin! Olha o outro ali! Ah, tem outro aqui! Tem que derrotar todos os fantasmas para ele falar com a gente! Oh! Acosta, meu Aranha! Acosta! Acosta! Ai, errou! Toma! 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 Ai, errei! Ai, acho que tem que pegar... Toma! Toma! Tem um cara aqui também, ó! Toma! Trouxa! Ha! Essa aqui também! Olha a minha escopeta! Toma! Toma! É... Pronto, morreu! Otário! Olha! Toma aí, ó! Pronto, morreu! Meu Deus do céu! Que aventura épica! Épica! Olha só, Chapolin! Você, de uma vez por todas, devolve o filho do Aranha! Devolve o meu filho! Eu não vou devolver absolutamente nada para ele mais! Se vocês quiserem o filho, vão ter que passar por cima de mim! É pra já que a gente vai passar por cima desse... Toma, trouxa! Caraca, Pennywise! Agora vem da época de Pennywise com ele! Meu Deus, Pennywise! Ele é muito bravo! Ah! Ah! Toma! Ai, se coma, Pennywise! Ah! 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 Turista! Eu odeio turista! Ah! Faca! Pennywise, o seu poder é muito mais forte que o dele! Ah! Maldito fracassado! Impostor! Agora só devemos tirar o bebê daqui! Deixa eu ver se eu quebro essas grades! Ah! Calma, bebê! Vai dar tudo certo! Ah! Peraí, 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 peraí! Agora o Pennywise vai te devorar! Não, 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 não devora o meu bebê! Tô brincando, tô brincando, aranha! Vamos tirar essas grades, calma aí! Eu já sei como que eu vou tirar daqui! Eu tenho uma magia aqui pra tirar, ó! Quer ver? Deixa eu ver, peraí! O que que você vai fazer, Pennywise? Calma aí! Aqui eu disse que... Ah! Pronto! Ah! Abriu, filho! Você está livre graças ao Pennywise! E o Pennywise agora é o maior vilão da cidade! Yes! Conseguimos, aranha! Muito obrigado pela sua ajuda! Até a próxima, meu amigo! Até a próxima! Valeu, pessoal! Que loucura essa brincadeira de hoje, pessoal! Parece que o Pennywise conseguiu, ele foi honesto até com o Homem-Aranha e ajudou ele a recuperar o seu filho! Agora o Pennywise voltou ao seu posto de o melhor vilão da cidade, que é o que ele tanto queria! E ele vai poder voltar a assombrar as criancinhas de Darren! Espero que vocês tenham curtido e se divertido com essa brincadeira! Foi muito irada! Vocês viram os fantasmas de Apolim.exe, o poder de ilusão super louco que ele consegue fazer! E eu achei ele até um pouquinho fraco, porque o Pennywise derrotou ele com a sua escopeta com muita facilidade! E eu quero saber a opinião de todos vocês aí embaixo nos comentários! Tamo junto e até a próxima! Fui!